Música A preparação, estamos a arranjar os nossos aposentos. Temos ali o homem da obra que está a preparar a porta da casa do quarto do Rui. Música Ia para cá, ficar, já não volto. Martina e Joel, elas estão a ouvir? Já traz-me aqui, fica lá. Tão 20 mil pra accommodation, a gente precisa de jeito. Adeus, não volto-se. Tá até mal, tá até um putado de jeito. Está à Timóteo, sim. Já agora, o autor da exposição... Muito boa noite, muito boa noite aí em Timóteo. Foi um prazer enorme que tenha uma inauguração numa exposição desta exposição de Timóteo com uma ligação direta à Timóteo. Eu conheço esses lugares todos. Andei por aí por todo o território. Até no próprio Ecusi, também lá fui. E a Tauro. E, portanto, conheço todo o território e foi um trabalho muito interessante que fizemos aí. E a exposição... E a exposição que está agora aqui em Malakata, certamente, quando voltarem, ainda cá estará. e terão uma oportunidade de ver estas faces, estes retratos das pessoas de Timóteo. Certamente vão gostar bastante de ver. e eu vou mostrar-te uma fotografia assim com uma focada assim mais... Ah, mostra lá, Mar. E aí, 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 Mar. Amém.